É mais um peneira que não lhe entrou Prova a melhor consegue não levantar Já cá vai roubada, já cá vai na mão Já cá vai roubada, já cá vai na mão Já cá vai lhe dar o meu coração É um trincar bugas que não lhe entrou Deixar-lhe trincar que ainda não trincou Deixar-lhe trincar que ainda não trincou Vai de roubada, já cá vai na mão Já cá vai roubada, já cá vai na mão Já cá vai lhe dar o meu coração Já quer nos arrav Já quer nos arrav, já vem na mão O Pai, o Pai, o Senhor consegue derrubar o mar Se acaba, é roubada, se acaba, ele é mal Se acaba, é roubada, se acaba, ele é mal Se acaba, é me dar o meu coração Se acaba, é me dar o meu coração Vai de roupa e roupa e torna a roupa Vá de roupa e torna a roupa Vá de roupa e torna a roupa Já acaba e roubada, já acaba e roubada Já acaba e me dá no meu coração Vá de roupa e torna a roupa